Música Bora lá galera, segundo videozão aqui no mapa Lonek Farm Mano, tamo aqui na finalera do trigo Mano, a coletinha do trigo que tá quase acabandinho Né Tamo indo lá pegar mais uma Mais uma caçambada, que nem outros dizem Mais uma Mais uma coletadeira Cheia, beleza E é isso aí rapaziada Tava vendo aí, muitos youtubers Aí né, cara já com Farm 22 É, acesso antecipado Né Ficou bem tristão aí mano, por não poder Ter essa oportunidade também Né, não poder ter esse Acesso antecipado, nem poder tá trazendo Pra vocês também, né Então a gente já tá paradão, bastante tempo A gente vai ficar pra trás, nossa, bastante Tempo também, é, mas não tem o que fazer Né rapaziada, então Pra quem Me perguntem nos comentários Por que que eu não faço vídeo de Farm 22 Também, cara Não tem ainda mano, só vou ter depois de lançar Rapaziada Segunda-feira De 5 horas da manhã Vai lançar Né É, só vou poder É, gravar Se eu vir e voltar Da outra cidade Que eu vou ter que ir lá Segunda-feira Se eu voltar Né, durante o dia Se eu voltar Só durante a tardezinha Noite eu tenho que trabalhar Então vai ser vídeo Somente terça-feira Provavelmente Tudo que indica Né rapaziada Então É bem complicado Né Agora lá rapaziada Tamo finalizando a colheitinha Do trigo aqui Só que eu não tenho Como fazer o escoamento Dessa safra Rapaziada Então Eu preciso comprar Um caminhão Né É Tô precisando do jeito Do caminhão Tamo sem caminhão Aí Tamo só com É Esses nossos equipamentos E é isso aí rapaziada Esse trigo aqui Tá muito lindo Hein Caraca mano Ele não tá bem Não tá parecido Com o do Farm 22 Tá bem mais da hora Do Farm 22 Mas aqui tá Top pra caramba Também mano Cê tá doido É isso aí ó Embarca aqui na nossa Clézona Vamos ver quantos tem 53% Eu vou acabar Essa colheitinha Antes de comprar o caminhão Rapaziada Pera aí Deixa eu só mudar aqui Aí ó Terminar essa colheitinha Falta só Duas passadinhas Uma ida e uma volta A gente já vai tá Comprando nosso Novo caminhão Aí Tá fazendo escoamento Dessa safra Fazendo a venda Né É Provavelmente A gente consiga fazer Tudo nesse vídeo Amanhã já vão tá Metendo o plantiozão Aí A gente tem mais Sábado Domingo Segundo Três dias Ainda né Rapaziada Pra gente postar Farm 19 Então tem mais Três dias ainda Pra se despedir Bem no Farm 19 Né Pra gente poder Ter o acesso Aí Ao Farm 22 A gente poder Tá jogando Né É Jogando com vocês Rapaziada Beleza Então Pretendo Sim Tá Mostrando pra vocês Meus inscritos Né Eu sei que Bastantes de Youtube Já mostraram No game Mas Eu pretendo Abrir o jogo Desde quando for abrir Já começar a gravar Aí Nessa abertura Né Rapaziada É A gente já jogar Aí no modo Fazendeiro Né Modo normal E Mais tarde A gente começar Uma série No modo Começando Zero No modo Difícil Mesmo Né Pra Fazer um negócio Bem feitinho Bem da hora Que nem a gente fez No Farm 19 Cara Então A gente vai ter A gente vai ter que estudar Bastante Né Cara Eu vou ter que estudar Bastante Pra conseguir fazer Nesse esquema Aí Mas A gente consegue Aí sim Né É O jogo Tá bem da hora Eu tava vendo Aí O sistema de troca De marchas Cara Tá muito legal Muito da hora Tá bem ansioso Mesmo Vai ter Muita utilidade Em meu G27 Vai Dá pra gente trocar De marcha Cara Vai ser muito legal Mesmo Farm 22 Tá prometendo Cê tá doido Então é 80% Não vai dar Deu acabar Não Que pena Já tô com 83% Aqui falta Mais umas pelanquinhas Lá em cima Já tá quase acabado Né Vamos ver Vai que dá Né rapaziada Vai que dá Quem sabe Aí Dê ainda De gente colher o resto Aí ó Fazer essa Essa beiradinha Aqui Cláuzona top Que deu serviço Pra colher Cê tá doido Eu podia ter feito Uma live Na Twitch Mas acabei esquecendo Eu tava colhendo Mais da metade Já tá acabando Já de colher Aqui Lembrei de fazer Live Não adianta Fazer uma live Pequenininha E já Encerrar Não vale a pena Né rapaziada Então Não adianta Eu vou tirar Já esse pedaço Aqui em cima Aí eu já Desço aqui E já vai Acho que vai dar De finalizar sim Em 92% Essa tem só um pedacinho Ali rapaziada Ela tá bem tranquila Beleza Tá pegando Caminhãozão Top pra caramba É Felizmente Eu acho que vai dar Duas viagens Cara Só nossa Nossa bazuquinha Tem 70 mil litros De Trigo Mais o que a gente tem Na colheitadeira Aqui né Mais a capacidade Que a gente tem Na colheitadeira Aqui tem mais um pouquinho Ainda Mais uns Vai ter uns 12 mil litros De pouco né Então vai ter Eu creio que vai dar Uma carga inteira E um pouquinho Da outra Talvez Meia Não sei se daria meia Tem que ver a capacidade Do nosso reboque né Que o reboque A gente vai pegar aí Eu acho que é 65 mil litros 67 mil Alguma coisa assim Então Tem que ver essa questão Aí né rapaziada Beleza Já vou tá levando A colheitadeira Pra lá então Já vou deixá-la lá Na veradinha Da Fechou Finalizada a colheitinha Do trigo Vou tá levando A bichona aqui já então Lá na verada Da estrada Pra gente já Chegar com o nosso Caminhãozão novo aí Né E já descarregar Rapaziada Eu vou comprar lá A loja Vou trazer da loja Aqui Na fazenda Pra gente fazer o carregamento Fazer a venda Né Então hoje O vídeo de agora Vai ser A parte da venda Né rapaziada Show de bola Mano Abri o cano Já da Alexion Aqui ó Clezando a tapa Pra caramba Vamos deixar ela Prontinha aqui Pra gente começar A pelhar aí Na No escoamento Da safra Né rapaziada É Deixar aí Aí tá bom Beleza Vamos descer aqui Rapaziada Vou ter que só arredar Esse trem aqui Vou arredar aqui Na mão mesmo Arredar na mão mesmo Só pra não poder passar Não é que achei Que vai passar De boa Deixa eu só arredar Um pouquinho aqui Oxi Eita Acabou o bagulho Mano Vamos lá Vamos tirar Aqui ó O O Store de livra Né E bora lá Rapaziada Eu vou tá comprando Então uma Scania Uma Scania Top pra caramba Né Uma R 124G Vamos pegar Bichonel 6x4 Ponhar as rodonas Alcoa Pneuzão Borrachudo Né Um aerofólio Escapamento 3 boquinha Para-choque de fibra Cara Top pra caramba Lameirão Buzinas Marítimas É Farozinho de chanão Aqui o paralaminha Cara Deixar fechado Né Deixar uma peliculazinha Aí ó Preto E fumei Vou deixar fumei Porque preto vai ficar Muito escuro Rapaziada Deixar 420 Né Porque a gente vai puxar Um nove eixo Botar um tanque De ácido inoxidável Suspensão a ar Também Né E Acessório nas rodas A gente vai deixar aqui Antenas de rádio também Para ficar top pra caramba É isso aí rapaziada Cor secundária Cara Cor secundária Seria aquela ali Eu acho que eu vou estar Deixando ela cromada Hein É Cromada É Cor principal Eu acho que eu vou deixar Vermelho Esse Vicon Red Aqui Né É Ou vermelho Ou azul Cara Qual que será que vai ficar Mais da hora Hein Para a lama Blue Metallic Não Blue Metallic Não É É Blue Metallic Né Esse aqui é Blue É Blue Metallic Será que eu deixo assim Rapaziada Azulzona Ou será que eu deixo Vermelha Ai 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 Deixa eu ver Como é que vai ficar Vermelha A vermelha Vai ficar top Rapaziada Vermelha Vai ficar lindona Azulzinha Vamos ver Vermelho e azul Cara Agora estou em dúvida Hein Se eu colocar Eu acho que eu vou Comprar ela Vermelha Rapaziada Então vai ter bastante Maquinário vermelho Mano Não dá nada Rapaziada Não dá nada Não Cor do paralama É Tem que servir Com o Red Também Para combinar Beleza Vou comprar ela Vermelhona Então Comprando a bichona Agora A gente vai estar Comprando nosso reboque Que é Que é Esse daqui Caraca Mano 72 mil Litros Poxa 68 72 mil 500 Caraca Vai levar quase tudo Nossa Squad Nossa safra Caraca Véi Vamos lá Rodas Vamos botar Alcoa Também Pneuzão Top Da Michelin Deixar As calotinhas Três pontas Né Que nem diz o DJ Wagner As calotinhas Três pontas Refrutindo Outras Raios Violetas Ó Design da lona Esse aqui Eu vou mexer Depois Vamos deixar Arqueadinha As gradezinhas Laterais Lameirão Também Lanterninha De LED Carregamento 72 mil 500 Cor da lona Cara Eu estou pensando Em deixar A lona Laranja A cor principal Eu vi Com red Né Cor do chassi Chassi Vamos deixar Um Black metallic Cor do paralama Também Vi com red Cor secundária Cara Que cor Que seria Essa Ah Essa cor Aqui Beleza Vamos deixar Black metallic Será Ou deixamos Essa daqui Black metallic Né Rapaziada Black metallic Não 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 Cor principal Cor principal Eu vi com red Pera aí É a cor Secundária Black metallic Beleza Cor da rodinha Vamos deixar Uma cromena Esqueci De botar Cor Cromada Nas rodas Da Da Scania Eu acho Putz Eu vou ver ali Qual coisa Eu mudo A gente tem Random Linha R Tem Random Linha R Da cor Branca Também Né G7 Da Coamo Fontanela Vinylona Sansui Locomotiva Lonil Eu acho Que eu vou Estudar Random Rapaziada Random Linha R Será que Não ficaria Melhor Na cor Preta Cara Acho que Ficaria Melhor Na cor Preta Né É Assim Acho que Ficaria Um conjuntinho Mais bonito Comprar ele Então Beleza Vamos ver Lá Agora na loja Cara Se eu Comprei Da cor Certa Tomara Que eu Tenho Comprado Acho Que eu Peguei Sim Peguei Sim Rapaziada Peguei Cromadinho Top Rapaziada Top Sorte Nossa Bora lá Cara Scaneona Top Já vou Baixando Aqui A suspensão A ar Deixar Ela no Estilo Né Bonitona Vamos Já Levar Nossa Scaneona Aí 420 Lá Para Nossa Fazenda Muito Cioso Mesmo Para Lançar Da vez Para 22 Para Nós Jogar E Já Ter Modos Nossa Imagina Um Nove Eixo Desse Aqui Rapaziada Batendo Marte Mano Deixar Manualzão Caraca Que top Puxar O nove Chão Desse Carregadinho Meu Deus Vamos Encher De Trigo Agora Vamos Fazer A venda Que Bama Rapaziada Aqui Já conhece As estradas Então Já fica Bem mais Fácil Para A gente Viajar Já São 6 Horas Da Tarde Vou Estar Ligando A luz Olha O farol De LED Rapaziada Olha O farol Xenon Azur Que top Rapaziada Você está doido Vamos acelerando Aqui A acelerar O que dá O que dá Na escaniona Vamos Só Vamos Não podemos Se perder Aqui na Entradinha Se perder Aqui na Entrada Não pode Rapaziada Olha Eu nem Lembro Onde é Que é Entrada Aqui na Frente Aqui na Frente Entradinha Bora Lá Rapaziada Quem Lembra Dos nove Eixos Da Scania Que a gente Usava Aqui No Lone Rapaziada Quem Lembra Do Comboio Que a gente Feio Lá Comboio Megatransporte De Silagem A gente Transportou 320 toneladas De silagem É Tenho O vídeo Mais acessado Do canal Aí rapaziada Tem catoboleiros Reboca Aqui no Constellation E o bichão Puxou O bichão Foi nervoso Puxou A carga Toda E foi Embora Rapaziada Você está Doido Olha lá É bem escuro Mesmo Nessa Scania Aqui Bem escuro Mesmo A gente Está no Finalzinho Do dia Aqui Também Então Tá Escuro Mesmo Tomar Um Galizinho E amanhecer A garganta Olha o girassol Que lindo Aqui Rapaziada Top Girassol Aqui Também Tem mais Não Aqui é Canola Aqui é O godão Aqui é Canola Rapaziada Canolinha Que top Cara Tem uma Rocinha de Canola Aqui Bem Do ladinho Da nossa Aqui O que é Esqui Aqui a veia A lavoura da veia Aqui do lado Essa aqui A gente colheu o trigo Eu e o Fabinho Rapaziada Essa lavoura Acho que foi bem Quase a gente acabando A série Que a gente fez Tá quase acabando Já Eita Não vai bater no poste Não Bati no poste Meu carai Deu uma batida No poste Mas bora lá Rapaziada Lembra que Eu juntei todos Esses campos Aqui também Rapaziada Desse lado Aqui Eu tirei todas As árvores As casas As coisas Aradas Eu removi tudo E juntei Todos os campos Meu Deus do céu Ficou um negócio Muito louco Rapaziada Ficou top Ficou top Mas Deu serviço Lembro que Eu abri Eu abri o terreno Com um arado De 50 metros Para poder dar conta Você está doido Chegando aqui Na nossa sede Vamos já Entrar aqui No sentido Da lavoura Vamos carregar Primeiro A carga Da coletadeira Eu já vou Mudar aqui Para a gente Tirar a lona Vamos remover A lona Nessa escaninha Nove Vestinho curto Né Vamos baixar os eixos Já aí Deixa abaixo Também 3 3 curto Deu umas quedas De FPS Meu louco Não dá nada Chegando aqui Bora lá Rapaziada Vamos deixar Quanto vai descarregando A A class Ai Eita Quanto vai descarregando A class Na Na escaninha Bora lá Já vou lá buscar A bazucona Vamos pegar a bazucona Cadê a bazucona Aí Caraca Aqui tem peso Rapaziada Chega a patinar O Versace Luzão 70 mil litros 70 toneladas De trigo Caraca Tá pesadinho Isso aqui Rapaziada Você não acha A carga Do nove eixo Nossa senhora Vem aqui Na câmera interna Também Para a gente Dar Aquela Ligada Por drento Trator Bem da hora Também Tem os painel Os monitor Olha que legal Rapaziada Caraca Que top Será que Esse monitor Aqui Deixa eu dar um zoom Para vocês Olha onde está 70 mil Será que é É da capacidade Aqui Da 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 Ai Da bazuca Me confundi Aqui que está Olhando para o lado Será Rapaziada Se for Nossa senhora Olha lá Os rpms Ali as milhas Por hora Km Km Por hora Vamos Já abrir Aqui Vamos descobrir Se é ou não Eu vou passar Para descarregar Aqui no De trás Já vim aqui Na câmera interna Vamos abrir O cano Da bazuca Fazer a volta Aqui Estacionar Bem pertinho Estacionar Bem pertinho Acho que não vai Descarregar Porque está longe Ainda Vai querer Tombar Pera aí O cano Aqui é muito 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 Baixo Né Aí Deixa eu Descarregando Aí Vai descarregar Agora Rapaziada Caraca Só que falta Hein Ai 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 Vamos tentar Aqui Ver se eu consigo Descarregar As tampas São bem Altas Né Rapaziada Ai 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 Deixa eu ver Se não é que Eu não consigo Mexer na ponta Do cano Ah Consigo Lá Agora sim Vamos ver Aqui É realmente Rapaziada Esse aqui É o peso Acho que é um monitor Que informa A capacidade O peso Que está No 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 reboque Né Olha que legal Gras Libras Será que Esse negócio De alto Truque Cart Não dá Entender nada Isso aqui Rapaziada Entender nada Reboque Está cheio Vamos vir Para o reboque De trás Fazer uma manobra Deixar encher O bichão Já enchei Por completo A gente vai fazer Mais uma viagem Vai sobrar Um pouco Dentro da bazuca Ainda Acho que vai Sobrar bem pouca Coisa Vai sobrar Bem pouca coisa E ai Dá para a gente Deixar no silo Da fazenda Dentro da bazuca Vamos ver O que vai sobrar Esperar encher Esperar encher Essa bazuca Apesar que Era 70 É Mas vai sobrar Igual Aqui tinha 70 mil litros E tinha mais uns 11 mil litros E pouco Sobrou 9 mil 9 mil litros E pouco Rapaziada É pouca coisa Bora lá Rapaziada Vamos fazer Aquela vendona Marota de trigo Scanião Na top Vamos ver Se vai dar Quando eu puxar Vamos ver Onde está vendendo O melhor Onde está pagando Bem o trigo Holly Stores Está pagando 706 Só que está em queda Vamos ver Onde é Holly Stores Que eu nem lembro Mas rapaziada Meu carai Muito tempo Holly Stores Lone Rock Holly Stores Ah Holly Stores Aqui Beleza Beleza Só eu pegar Aqui então Hum Eu acho Que essa rua Aqui Essa rua Aqui consigo Eu venho aqui Eu pego As esquerda Eu pego Essa rua Aqui Beleza Bora lá Então rapaziada Vamos ligar Scanião Passar a lona Já na bicha Olha Baixar a suspensão Ar Lonadinha Carregadinha 72.500 Toneladas Nossa senhora Está pesado Mas caninha Aqui não está Nem cosca 420 cavalos Está puxando De boa Puxando Tranquilona Escaninha Escaninha Bruta Rapaziada Escaninha Bruta Mano Você está doido Olha que top Rapaziada Faltou agora Um modzinho De marcha Nossa Cara Ia ser top Um modzinho De marcha Aqui Eu vou fazer Vim aqui Para as esquerdas Para a direita Estou ao contrário Para a direita Eu vou pegar As esquerdas Agora Para a gente Já correr Lá na loja Vender esse trigo Para a gente Encerrar o nosso Vídeo Rapaziada Chegar Fazer aquele Balão Top Eu lembro Que aqui A gente deixou Só essa estrada Eu tinha feito Lavoura Em cima E lá De baixo Nossa Fiz bastante Lavoura Aquela vez Caraca Aquela vez Foi top Aí ia dar Um serviço A gente nem chegou A colher Foi bem os últimos Vídeos Do Lone Então A gente não conseguiu Colher ainda Olha aqui O soja Rapaziada Que eu comentei Para vocês Olha que da hora Essa aqui é a textura Do soja Rapaziada O sojinha madura Como é que fica Top Para colher Eu achei legal Me parece um Mendoim Estranho Essas Bagem Eu achei Daorinha Dá até vontade De vir aqui Colher Dá até vontade De vir aqui Colher Com a Clás Não é uma lavoura Tão grande Essa lavoura Quase vontade De vir Colher Com a Clás Depois vamos ver Eu vou estar fazendo Os plantios Bem da hora Depois que a coisa A gente mete A coletadeira E a gente colhe Essa lavoura Aqui Estou até com vontade De vender Aquela coletadeira Nossa E pegar uma Clás Aquela Grandona Rapaziada 8900 E comprar uma Plataforma De 30 Peças Rapaziada 30 Peças Não De 60 Peças Ou pegar Uma case Vamos ver Estou pensando em trocar De coletadeira E pegar uma Plataforma gigante Uma gigantona Mesmo Uma Plataforma Grande Também Vamos ver Se a gente consegue Trocar em breve Para render mais A colheita Vamos ver O que a gente vai Estar fazendo Top Para caramba Aqui está A textura Ali é o milho A minha direita O milho O milho é meio verde Na hora de colher A única textura Que eu consegui Seja daorinha Não seja brasileira A textura do girassol O girassol está top A textura dele Tomara que no farm 22 Esteja top Assim também Para ficar top A gente colher Né rapaziada Vamos chegando Aqui Vamos já Chegar Aqui Já fazer Nossa venda Para a gente Encerrar o vídeo A curvinha Aqui Essa curvinha Eita Essa curvinha Aqui é difícil O caminhão Não segura Mais um NPC Batendo ali Para ajudar Eita Beleza Esses NPC Aí na buzina Fazer a voltinha Aqui O que vocês acham Tirar Lasquinha Rapaziada Ali Senta doido Chegando aqui Então Rapaziada Então eu já vou Encerrar esse vídeo Por aqui Rapaziada Muito obrigado A todos que assistiram Até aqui Mesmo do coração Né Como eu disse Para vocês Cara Queria muito Já ter farm 22 Para vocês Para trazer conteúdo Para vocês A gente já começou A gravar Queria muito mesmo Mas infelizmente A gente não consegue Mudar as coisas E A gente não Não tem oportunidade Também Então não tem o que fazer Rapaziada Mas Fazer o que Né Se que lançar A gente vai estar Trazendo o vídeo Para vocês Espero que vocês entendam E Esperem também Né Rapaziada Beleza Hashtag Scanner Que assistiu Até o final do vídeo Quero ver Lutar os comentários Beleza Rapaziada Tamo voltando Com tudo Ansiosão Para o lançamento Farm 22 Vai ter muito vídeo Top daqui Para frente Beleza Rapaziada É nóis Valeu Tamo junto Até amanhã 11 de manhã No canal Conto com o ponto De vocês Valeu Rapaziada Tamo junto Família ForceGamer Valeu Rapaziada Fui Valeu